Você sabe qual que é a diferença entre razão social e nome fantasia? Não sei. Não sabe? É mais ou menos. Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Definir o nome de uma empresa é um processo bastante complicado e por isso deve ser feito com muita cautela. Pra não errar no esquisito, o primeiro aspecto que o empreendedor deve saber é a diferença entre razão social e nome fantasia. Isso porque são duas partes diferentes aí da burocracia que envolvem a criação de um novo negócio e são elementos importantes para o seu sucesso. Para que você consiga tomar boas decisões, eu preparei aqui um guia pra que você entenda basicamente tudo sobre a diferença entre razão social e nome fantasia na hora de registrar o seu empreendimento. A diferença entre razão social e nome fantasia você vai descobrir agora. Primeiro vamos definir aí o que é razão social, que também é conhecida como denominação social ou firma. Corresponde ao nome completo da sua empresa. Pra entender melhor, eu vou utilizar um exemplo prático que você deve guardar pra entender a diferença entre razão social e nome fantasia. Pegue a nota fiscal da última compra que você fez no supermercado. Agora, identifique o nome que vem na primeira linha junto com o endereço e o número do CNPJ. Ele é um nome diferente do que você conhece? Então calma, não precisa se assustar. Ele é a razão social daquela empresa. Posso dizer que a razão social é o nome oficial de um empreendimento, pois é aquele que aparecerá em seus documentos, como escrituras e o próprio cupom fiscal. Como ele serve pra identificar, deve ser único. Para escolher a sua denominação, você deve pensar em um nome pra ser utilizado, a área comercial da empresa e a sua natureza jurídica, que por sua vez pode ser um MEI, Microempreendedor Individual, um ME, que é uma microempresa, uma limitada, que possui um número limitado de sócios, entre outros. Confira aqui neste vídeo alguns exemplos de empresas conhecidas aí. Companhia Brasileira de Distribuição, é o grupo Pão de Açúcar. Petróleo Brasileiro SA, Sociedade Anônima, é a Petrobras. Mas, TV Globo Limitada, é a TV Globo. Você sabia que esses são seus verdadeiros nomes? Por sua razão social, você consegue aprender várias informações sobre elas. Por isso, este nome deve ser escolhido com cuidado. Bom, mas como você faz pra registrar a razão social de uma empresa? Quando a gente fala sobre a diferença entre razão social e nome fantasia, é importante destacar que a primeira é obrigatoriamente registrada, antes de tudo, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isto é, o que permite que ela funcione como uma empresa e se define como microempresa, ou empresa individual de responsabilidade limitada, entre outras naturezas. Depois, a razão social também é inscrita na junta comercial do estado em que vai atuar, o que protege o seu nome como propriedade intelectual naquele território. Você deve ir munido com os documentos exigidos, que variam para cada natureza. Mas, no geral, os mais solicitados são RG, CPF, título do eleitor do empresário responsável, cópias do RG e CPF do seu sócio, comprovante de residência e comprovante de endereço da empresa, contrato social, documento básico de entrada, consulta de viabilidade e comprovante de última arrecadação do imposto de renda. É muito importante que você verifique com antecedência a documentação exigida no site do SEBRAE. Eles auxiliam muito aí nessa parte, e é gratuito o auxílio. Agora, vamos definir o nome fantasia. Agora que você já sabe tudo sobre a razão social, a gente pode discutir a diferença entre razão social e nome fantasia. Por exemplo, você se lembra do exemplo que eu falei aqui neste vídeo logo no começo sobre o nome que consta no seu cupom fiscal? Bom, neste momento eu peço que você imagine o nome que está na fachada daquele estacionamento e nos panfletos com as ofertas. Esse aí que é o nome fantasia. Assim, a diferença entre razão social e nome fantasia é que a razão social é utilizada para fins burocráticos e oficiais. Já o nome fantasia é de uso mais comercial e popular, e é por isso que ela deve ser bem pensada. A criação de um nome fantasia precisa atentar-se para o marketing da empresa na sua área de atuação. O que demanda criatividade é pelo comercial. É possível criar mais de um nome fantasia para uma empresa para que eles sejam utilizados em filiais. Então, utilize como critérios para sua criação. Não escolha um nome fantasia que indique um ramo comercial totalmente diferente do seu. Não escolha um nome já utilizado por outra empresa da mesma área de atuação. E não escolha um nome que já é protegido por ser marca registrada. É interessante destacar que o nome fantasia é diferente de uma marca, pois esta é obrigatoriamente registrada como propriedade intelectual. Resumindo, posso destacar que a diferença entre razão social e nome fantasia são seus usos práticos. Ambos devem constar nos registros da empresa, mas a razão social é de uso mais burocrático, e o nome fantasia é de um apelo mais comercial. Beleza, pessoal? Assim fica explicado aí para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui os seus comentários. É muito importante também deixar o seu gostei e compartilhar os vídeos aí nas redes sociais. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Do lado direito, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, estou indo embora. E que o ano de 2018 seja o melhor ano de nossas vidas. E que Deus te abençoe. Vamos lá! E que Deus te abençoe. Obrigado.